Caio César Rodrigues dos Santos, de 25 anos, Felipe Henrique Cordeiro, de 21, e Bruno Eduardo da Cruz, de 19 anos, foram presos no bairro Paraíso, em Divinópolis. Dois menores, um de 14 e outro de 17, foram apreendidos. A PM chegou até os cinco suspeitos após uma denúncia anônima. No momento a gente chegou no local indicado e deparamos com todos os indivíduos na esquina. No momento que a gente foi realizar a abordagem, um menor jogou um cigarro de maconha no chão e pisou, tentando delubriar a guarnição. No momento que a gente continuava as buscas, esse menor delatou um outro maior, que havia passado o cigarro de maconha. A PM contou que a droga estava escondida em um lote vago. Foram apreendidos mais de 300 gramas de maconha, 58 pedras de craque e duas balanças de precisão. O cão Thor ajudou nas buscas. Ainda de acordo com a PM, os três presos e os dois menores já são conhecidos no meio policial. Na delegacia, um deles até chorou, mas ninguém quis gravar a entrevista. Você tem nada a dizer não? Você já perdeu droga, Bruno? Segundo a polícia, a venda de drogas no bairro Paraíso acontecia à luz do dia. Esse local é um local bem conhecido das guarnições policiais. É local este que é bastante movimentado por usuários de drogas.